A cidade de Caxias ganhou mais uma empresa, dessa vez um estande de uma concessionária, que tem sede no estado do Maranhão, na cidade de Imperatriz. Tinha presença em Bacabal e Balsas antes de chegar à Princesa do Sertão. A sede fica em Imperatriz, aqui no Maranhão. Temos também Bacabal, Balsas e hoje nós sentimos a necessidade de que Caxias realmente estaria precisando. Com veículos confortáveis e com tecnologia embarcada, com uma marca conceituada no mercado, a empresa chega ao município com o desejo de contribuir, com o acirramento da concorrência entre as diversas marcas existentes na cidade. O que era visto era que algumas pessoas de Caxias acabavam indo comprar em outro estado. Então, nada mais justo do que a gente abraçar essa região, assim como Caxias nos abraçou e tem nos abraçado, que foi percebível nesses dois dias aqui de inauguração, nós realmente queremos abraçar a população. Então, traz essa proposta, uma bandeira japonesa praticamente, a Toyota. Então, traz essa proposta, que é um carro com design bem atraente, um carro com design futurista e praticamente é aquilo que realmente as pessoas gostam e estão à procura. A chegada de mais uma empresa na Princesa do Sertão também demonstra que o município está em franco crescimento, mesmo diante da pandemia e com as facilidades ofertadas, a fidelização da clientela é o próximo passo a ser alcançado. Queremos expandir, nós viemos aqui justamente para alargar as rendas e nós estamos pensando não só no nosso crescimento como loja, mas também no crescimento da cidade no geral. Então, nós estamos com uma proposta e não queremos perder venda, nós estamos aqui justamente para vender e proporcionar para os clientes da região de Caxias e as outras cidades vizinhas a melhor experiência de compra.